Foi uma prestação de contas com tom de despedida, já que aos 86 anos o prefeito anunciou a aposentadoria e vai deixar a prefeitura em pouco mais de três meses. Ele foi homenageado e se emocionou. Apesar da prestação de contas ser de apenas o último quadrimestre, a secretária de Finanças apresentou números de janeiro a agosto. Segundo ela, neste período entraram nos cofres da prefeitura pouco mais de 3,89 bilhões de reais e as despesas foram de 3,51 bilhões. As principais áreas, como saúde, consumiram 19,6% deste orçamento, acima dos 15%, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal e Educação, 25,67%, um pouquinho acima do previsto, que é de 25% redondo. Já o gasto com o pessoal comeu uma boa parte da receita e ficou 54%. Apesar dos números positivos, a secretária alegou que caiu a arrecadação de impostos. Até o mês de abril, que era bem o início da pandemia, nós sentimos, como eu coloquei, uma redução média nas arrecadações de ordem de 30%, considerando tanto as arrecadações de transferências como as arrecadações próprias. Ainda segundo a secretária, a prefeitura de Goiânia recebeu 165 milhões de reais do SUS para o combate à Covid-19 e mais 142 milhões que foram divididos em três parcelas. Ao todo, o governo federal destinou 377 milhões de reais este ano para as ações de combate à Covid-19. E a prefeitura garante que também investiu 46 milhões de recursos próprios. Como o tom era de despedida, os vereadores não questionaram os números. Mas doutora Cristina do PL, que já fez várias críticas à gestão atual, elogiou a trajetória política do prefeito, mas cobrou o término de várias obras. Sim, a principal aí, Jardim América, já há quase quatro anos fechada, agora nós temos o Cândida de Moraes, para a qual eu destinei uma emenda parlamentar, Guanabara, Chácara do Governador e Pedro Ludovico. São cinco importantes unidades que estão fechadas e nos preocupa muito essas obras paralisadas. A sorte de Goiânia é que nós temos uma boa gestão em Aparecida, senador Canedo, que tem absorvido boa parte da nossa população. Já o prefeito reconheceu que não será possível entregar todas as obras, se começou ou retomou este ano. Bem, praticamente todas estarão concluídas até o dia 31 de dezembro. Exceto, por exemplo, o BRT, um projeto complexo, viu? Mas, na nossa parte, aumentamos bem o trecho construído. E eu estou certo de que o nosso sucessor, encontrando a Prefeitura absolutamente regularizada, com dinheiro em caixa, olha, poderá, sem dívidas, poderá fazer com que Goiânia continue se enfeitando, se realizando a cada ano, para se tornar uma cidade espelho para o Brasil inteiro. Obrigado. Obrigado.